E por fim, cumprimentar a minha querida amiga, grande guerreira dessa escola, que é a professora Wanda. A professora Wanda, eu conheci a professora, antes de conhecer a senhora, a professora da Marinha, ela já tinha ido no meu gabinete e com esse jeito dela, ela passou pra mim, transmitiu pra mim tanta confiança que eu resolvi dar atenção a essa escola. E o governador Confúcio, feito tudo isso aqui, o deputado federal do Capixão, não sei se é amigo, o governador Confúcio, eu sei que, é claro, se não fosse a sua sensibilidade de liberar tudo, de lutar por essa reforma, nada disso aqui estaria acontecendo e nós ainda não estaríamos aqui nesse momento. Mas eu acredito que o que está acontecendo aqui hoje, governador, com todas as autoridades, e com tudo o que nós estamos vendo, a reforma estrutural, física dessas escolas, contagia todos nós, principalmente aqueles que têm sensibilidade com a educação do nosso estado e do nosso país. Isso aqui é um exemplo de tenacidade das diretoras, das professoras, da equipe de governo, cabeçado por o senhor, seus secretários de educação que passaram, e a gente, eu, tanto eu como o colega Léo Moraes, colocamos algumas emendas pra cá, que eu não vou aqui ser deselegante pra estar destacando números, mas nós procuramos, talvez até, professora Wanda, muito mais pela confiança, por essa maneira que eu vi você, a professora Clarina, e todo o corpo docente dessa escola, a empolgação de vocês, isso é que a lei da reforma estrutural, da reforma física, é que faz a gente criar o estímulo pra continuar ajudando vocês aqui nessa escola brasileira. Recentemente a senhora me pediu mais uma emenda e prontamente nós atendemos aqui com a emenda parlamentar, governador. E eu quero mostrar essa escola pro resto do estado como um grande exemplo de como se trata, com carinho, a educação. Como cito, não posso deixar de citar, em todos esses eventos, o exemplo e o carinho com que as escolas Santa Marçalina tratam a educação. São também exemplos que, juntamente com a escola brasileira, nós teríamos que seguir e nós teríamos que nos contagiar com tudo isso que nós estamos vendo aqui. Queria parabenizar mais uma vez a professora Clarina, a professora Isis, a professora Wanda, e todos os professores e funcionários dessa escola. Aqui todos trabalham com muita empolgação. Almocei esse dia pra trás aqui e o nível da comida, a qualidade da comida é excelente, governador. Quer dizer, além do valor nutritivo que tem essa alimentação, mas o carinho que essas funcionárias cozinheiras colocam pra poder sair uma comida ainda mais especial, conforme destacou aqui o secretário Vale. Quero aqui encerrar minhas palavras, parabenizando a todos vocês e ao senhor governador, por essa sensibilidade e pelo valor que o senhor dá à educação. Então, obrigado governador, obrigado a professora Clarina e todo o seu corpo de professores e técnicos. E a todos vocês, um abraço e felicidade a todos.